Qual o nome desse peixe na sua ilha? É a Luan, é a Luan, menino. É o Luan, Xanji. Essa não vale de três, pode pegar. Rocha, meu filho. Piranha, pô. Não. Cachorra, pô. Boa. Se tiver muito apertado, pode soltar mais a fricção, viu? É. Pai é bonito de marrom. A chave já ligada. Virou de banda, pode botar pra dentro. Deixa eu arrachar, ó. Moleque. Pode botar pra dentro, moleque. Pega o pé aqui no bolo. Pode ligar, desculpa. Aí. Pode botar. Pode botar pra dentro, moço. Tá bem fisgada a bicha. Tá bem fisgada. Bonito, ó. Mostra aí, Luan. Parabéns, parceiro. Tamo junto. Essa bicha é bonita, viu? Assadinha esse aí. Soltou a bichinha? Não, esse aí assado é bom demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?